Procurando consoles, games e acessórios para o seu PC? Você encontra tudo isso na loja Revolution Games, preços acessíveis e 12x sem juros no cartão, link na descrição. Salve seus mocorongos! Eu vou começar uma série, se tudo der certo e vocês gostarem também, porque tudo depende do like de vocês. Falando de alguns jogos, eu vou pegar um pouco de arcade, Super Nintendo, Nintendo e também Mega Drive, Master System, mas eu quero focar mais em jogos de arcade, que eram aqueles jogos que você gastava a sua mesada. Mesada não, que na época eu nem recebia isso daí, o máximo mesada que eu levava era da minha mãe. Que na verdade era o troco do pão, que a gente ficava mal feliz e ia gastar todinho na onda e no fliperama. Então eu vou apresentar para vocês três jogos, um deles, para falar a verdade, eu acabei conhecendo depois que eu comecei a fazer as lives. Então eu vou estar apresentando para vocês três jogos que você vai ficar putaço e vamos dizer que na época, se eu jogasse pelo menos um que eu conheci hoje, eu já ia ficar muito puto, porque jogando até nos emuladores, eu não consegui chegar no primeiro mestre. Então bora lá, espero que vocês gostem, então já deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo e se tiver 30 curtidas desse vídeo, vai ter o segundo vídeo também. Beleza? Então bora lá, bora depois da vinheta. E vamos começando com ele, Cadillac Dinossauros. Quem não jogou Cadillac Dinossauros em fliperama, gastou muita ficha para tentar salvar ele. O que vocês estão vendo aí é a versão japonesa, tá bom? Onde você podia estar escolhendo o Jack, a Hanna, o Mustafa e também o Mezo, que eu gostava de falar que parecia o Zacarias Bombado. E eu sei que muita gente gostava mais de jogar com o Mustafa, principalmente o especial dele lá, que ele dá um girinho. Ó! O Spin Dark King! Será que o Spin Dark King pode ter sido daí? Já que é da Capcom também, né? O jogo. Mas vamos lá. Quantas... Eu quero saber de vocês pelos comentários, o pessoal velhão, que foi no fliperama, quantas fichas vocês gastaram para estar salvando Cadillac Dinossauros. É isso que eu quero saber. E Cadillac Dinossauro, para quem não sabe, foi baseado numa revista em quadrinho, que começou em 1986, Genozoic Tales, vai estar aparecendo aí na tela para vocês, onde a sua primeira edição foi feita, olha aí, que coisa mais linda do mundo, em 1º de Fevereiro de 1987. Por que eu falo aqui isso daí? Porque 1º de Fevereiro é o meu aniversário, então, quem puder me dar um presente aí eu vou ficar muito feliz. E Genozoic Tales obteve sucesso moderado e sob o título mais memorável de Cadillac. e Dinossauros. E com isso daí acabou ganhando o joguinho de arcade que a gente conhece aí, que é um clássico, um clássico dos arcades. E aí depois acabou indo também para Mega Drive e Super Nintendo e outros aí que a gente encontra até hoje. Uma das curiosidades que tem no... do quadrinho pro... pro jogo... Eu sei que eu tô saindo um pouco do foco, tá? Mas é umas curiosidades que é sempre bom a gente ver sobre alguns jogos também. Que a gente acostumou a ver o Cadillac que aparece no jogo, ele dá cor azul. Mas nos quadrinhos ele não é azul. Na verdade ele é vermelho, como tá aparecendo aí pra vocês na tela. E também aqui, infelizmente, acabou não vendendo, né? Acabou somente na gringa e eu fico triste com essas coisas. Mas fazer o quê? Acabou vendendo alguns bonecos que tá aparecendo aí pra vocês. E também esse Cadillac lindo maravilhoso que eu adoraria ter. Mas, infelizmente, eu sei que pra achar um negócio desse daí, deve ser um absurdo de caro. Voltando para os jogos e quadrinhos. Mais algumas curiosidades. Tem muitas coisas do jogo que tem nos quadrinhos também. Algumas telas de fundo que aparecem. Alguns inimigos também. Então tem muita coisinha ali que eles acabaram tirando dos quadrinhos e colocando. E teve uma série do Cadillac Dinossauros que acabou passando também aqui no Brasil. Eu vou deixar só um trechinho da abertura. Pra vocês estarem assistindo aí. E parece que passou na Band Kids. Vou ser bem sincero com vocês. Eu não assisti. Eu não sei se foi por que que eu não gostei. Eu não vou lembrar. Mas eu não cheguei a assistir na época. Mas então. Cadillac Dinossauros é um dos jogos de arcades que dispensa comentários. Porque é um jogo divertido. Principalmente quando você consegue jogar com os três amigos ali, tudo junto. Os três ali morrendo e você xingando. Porque a diversão dos arcades era isso. Era você tentar ajudar o amigo. E sempre que sobrava aquele sanguinho que a gente falava. Um sanguinho na tela. A gente já deixava pra aquele camarada que tava quase morrendo. Ok? Então esse daqui fica sendo o primeiro jogo Cadillac Dinossauros. Se você não jogou. Joga ele. Tem vários emuladores aí. Mas eu quero que vocês façam o seguinte. Deixa no level 4. Que é o padrão de fliperama. E depois fala pra mim até onde você chegou. Com apenas, digamos, uma ficha. Sem zoeira. Vamos para o próximo e eu espero que vocês estejam curtindo o vídeo. Esse é um dos jogos que eu amo e odeio também na vida. Porque foi um dos jogos que eu gastei muita ficha pra tentar pelo menos passar. Pra chegar na... Pra passar, na verdade, na terceira fase. E não conseguia. Que era... Eu achava... Ainda acho muito difícil esse jogo. São apenas seis fases. Só que é aquele negócio, né? Até você gravar o padrão de onde os inimigos estão vindo e tudo. É meio complicado. O Juju, que era conhecido aqui no Brasil. Eu acabei jogando ali na década de 90. Dos fliperamas aqui perto. E foi um jogo lançado em 1989 pela empresa Death Corporation. E ganhou várias versões, né? Com Mega Drive, Nintendinho, Amiga, Atari ST-164 e Atari Lynx. Jogo é lembrado pelo seu protagonista, que é esse macagão aí. Que fica cuspindo os poderzinhos pela boca. E tem outros poderes também que ele pega, que é... Que espalha um pouco mais. Lembrando até um pouco do Super Contra. Que daí tem que falar de outro... Em outro, em outro vídeo. A história consiste no seguinte. Um feiticeiro sequençou o que vocês viram na abertura. Uma mulher pré-histórica e... E ela tinha um namorado. Que era o... O poliglota... Troglodita. Que havia sido transformado em macaco pelo feiticeiro. E com isso daí, é claro, você tem que ir passando as fases. E resgatar a sua... Queridíssima... Amada... Amor em meio. Que ele não transforma ela... É claro, né? Numa macaquinha. Ela fica normalzinha lá porque ele quer fazer algumas coisas, velho. Você sabe dizer, né? Não sei. Então, não sei se vocês conhecem aí esses sites de interesses meio estranhos. Mas tudo bem. O Juju... É, ali eu acabei fazendo merda porque não era nem pra pular. O Juju é que nem o Super Contra. Qualquer coisa te mata. Você vacilou, vocês viram ali, vacilou, errou o botão. Qualquer coisinha, qualquer inimigo que relada em você vai acabar matando você. Muitas vezes você tem que ter cuidado com o pulo dele. Porque o pulo dele não é muito bom. Vocês podem estar dando uma olhada aí. E cada fase é um inimigo mexativo. Os mais chatos mesmo são os macacos alados que aparecem com a lança pra querer te matar. Pra querer ferrar com a sua vida. Os mestres são muito fáceis de passar, mas é como eu disse. Um vacilo, você acaba fazendo merda, perdendo um ficha. E você fica puto. O jogo, ele leva mais ou menos de 30 a 40 minutos pra você tá terminando ele. Só que vale muito pela dificuldade. Um jogo simples. A música, muita gente vai por causa da nostalgia. Eu, principalmente, a musiquinha, a primeira das telas. É a melhor música que tem. Recentemente, modus, recentemente. Acabou saindo a versão remastered para Xbox e Playstation 4. Eu cheguei a ver alguns vídeos. Vou estar mostrando algumas fotos aí pra vocês. Como ficava o jogo. Como que ficou. E eu tô doido pra conseguir comprar esse jogo aí. Pra mim, ele tá jogando aqui. Eu quero fazer uma live ainda do original. Do arcade. E depois jogar o remastered. Porque se você não jogou Juju. Você não sabe o que é jogo difícil. Não adianta vir falar pra mim. Ah, mas tem Dark Souls. Tem Bloody Burn. Não, eu só quero focar mesmo em jogos antigos. De arcade. Máximo, máximo. Play 1. Mas, mesmo assim, Play 1. Acho que não tem nem jogo muito tão difícil. Mas a gente pode estar dando uma pesquisada. E vocês podem estar falando aqui para mim. Então, esse fica sendo o segundo jogo difícil. Que eu gastava uma grana perrenga dos flipeiramas. E não passava nem da terceira fase. Esse jogo eu acabei conhecendo. Por causa que eu fiz uma live. Em especial ao Dia das Mulheres. E procurei. Para falar sobre alguns jogos. Onde a protagonista seria. As mulheres. E aí, então, acabei achando esse jogo. Atena. Que eu achei ele bonitinho. Porque eu vi as fotos primeiro. E depois também. Estava jogando Super Metroid. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é um jogo. De filha da... Tá ligado, né? Conhecido também como Atenas Worldland. É um jogo de plataforma produzido. E publicado em 1986. Pela SMK. Foi portado mais tarde para o Nintendinho. Desenvolvido pela Micronix. Apesar de ter sido portado para diversas plataformas. Somente a versão do Nintendinho. Foi lançada no ocidente. E assim. Em termos de enredo. O jogo é o mais antigo da cronologia. No universo de jogos da SMK. E aí que vem um negócio muito legal. Que eu vou estar mostrando a gifzinha já já para vocês. É... Cadê? A protagonista que a gente joga. A Atena. Ela é realmente relacionada com a famosa personagem. Atena Asamiya. A protagonista do jogo Psycho Soldiers. E também personagem da série de luta The King of Fighters. Eu por que eu estou falando isso? Porque ela é uma ancestral e vida passada. Da queridíssima Atena que a gente conhece. A Atena Asamiya. A Atena Asamiya. Tudo isso vocês vão ver nessa gifzinha agora. Porque no jogo em si da Atena. Vocês podem ver que você acaba começando o jogo. Somente com as roupas de baixo. Não sei porquê. Porque japonês, né? Tem essa... Satara doido aí. E no especial da Atena. Num dos especiais da Atena. Acaba aparecendo ela também. Sem a roupa de baixo. Mas com a armadura que você consegue estar coletando no meio do jogo. Então isso daí já fica aquela referência linda, maravilhosa. Para quem curte aí The King of Fighters. O jogo em si, ele é bem simples, tá? É simplesmente um jogo em plataforma. Você vai para frente. Vai coletando material. Material não, né? Vai coletando algumas armas. O material que eu quero dizer são peças da armadura. Que vai te dando um pouco mais de defesa e poder. Que seria mais os ataques. Você pode pegar desde bastão, marreta. Tem uma... Tipo uma bigorna que você consegue. Arca e flecha. Uma espada azul. Uma espada amarela. Que eu não sei para que que serve. E a dificuldade... É isso mesmo que vocês ouviram. A dificuldade do jogo é tremenda. Porque, como eu falei. Cada jogo, principalmente os antigos. Eles tem um padrão de inimigo. Só que é que nem o jogo do Juju. Qualquer coisa que relata em você. É um dano absurdo. Então, até você pegar a mãe. Você ir... Decorar. Onde que o inimigo vem. Tudo. Demora um pouco. Então, eu posso falar para vocês. Que eu joguei essa versão de arcade. Mesmo colocando ficha infinita. Durante uma hora de live. Eu não cheguei no primeiro mestre. É. E eu sou bem novo. E como eu posso te dizer. Eu joguei quase todos os tipos de consoles. E jogos que já existiam nessa... Nessa minha vida eterna de Munhá. E eu posso dizer para vocês. Que eu sou ruim em todos. Eu quero saber de vocês. Se vocês já jogaram esse jogo. Quem conhecia esse jogo. Se você já terminou. Se você terminou. Fala para mim. Como foi a sensação. Certo? E se você não conhece. Jogue. E fale para mim. Como é. Ficar puto. Com um jogo desse. E eu falo um negócio aqui. A pessoa que fez esse jogo. Eu acho que foi um homem. E esse cara deveria estar puto. Com a mulher dele. Ou a namorada. Irmã. Eu não sei. Porque meu. Você fica com um ódio. Com um ódio. Você não tem ideia. Então é só você jogando. Pegue o jogo. Joga. Claro, né? E depois fala aí nos comentários. O que você achou. Beleza? Esse fica sendo o primeiro vídeo. Falando de alguns jogos difíceis. Espero que vocês tenham curtido. Se chegar a 30 curtidas. Esse jogo. Esse jogo. Esse vídeo. Eu vou fazer a parte 2. Espero que vocês tenham curtido. Então compartilhe. Se inscreva no canal. E tamo junto. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau.